Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a este E3 aqui no centro que vejo. Pode-me acompanhar. Começo-vos a apresentar este quarto, que aqui temos com 15 metros quadrados, em longitude, cabe aqui viramos um roupeiro desse lado, sobre o negócio lá direito, aqui a cama cabe perfeitamente, dá para pôr aqui as tomadas, inclusive aqui em baixo. Depois temos esta barata ampla, onde podemos verificar. Lá em baixo temos os acessos para Valmeaços, para a Charneca, para a Aroeira, portanto, digamos por ali, vamos ter, neste momento a terceira feira de Corroios, estamos ali a 5 minutos. Depois aqui a 7, aqui à vossa esquerda, onde tem o placar da Frio, tem a vossa esquerda ali, portanto, a Fairtags, onde podemos apanhar o combo é para Lisboa e para Setúbal. E deste lado aqui, temos, como podem verificar lá em baixo, os transportes têm ali os caminetes, e a média de superfície também passa aqui, que não está agora, mas temos as caminetes lá em baixo. Umas vão para o Meira Tejo, outras mais à esquerda vão para o Laranjeiro, e outras que passam ali para cima da bomba da PP vão para o Seixal. Mora, Lisboa, Paivas, tudo o que seja, digamos, para a zona do Seixal, terá, obrigatoriamente, de passar ali. Continuando a nossa visita. Hoje mostrará esta sefite. Não deixa de ser uma sefite como as outras, mas, digamos, que tem aqui uma particularidade, já está com oiças novas e tem uma base de uso. Aqui o quarto é legítimamente mais pequeno, dado que as dimensões são muito semelhantes com a bomba em relação às áreas dos quartos. Aqui roubam-nos 2 a 3 metros quadrados para termos a sefite. Obviamente temos este espaço aqui, mas também é amplo, deve ter ido, sensivelmente, uns 13 metros quadrados. E aqui é a vista, que nós já vimos lá há pouco, que é desafogada, estamos a falar. Também tem uma ampla baranda. E é isto. Vamos seguindo então. Temos aqui o corredor também amplo. Aqui temos mais uma casa de banho com base dos... As lojas também tinham sido já mudadas. Está, traz tudo adotado em funcionamento. Aqui mais uma tomada para as senhoras quiserem usar do secador ou para nós, neste caso, os melhores fazerem a barba. Temos ali já tomadas. Aqui temos mais um quarto. Também tem uma vista desanfegada. Também tem uma vista desanfegada. Temos aqui, não temos aqui, vizinhos ao lado. Portanto, estamos aqui tranquilos. Aqui o espaço também é amplo. Este quarto, que deve andar na casa dos 14 metros quadrados. Aqui temos um quarto quarto, que é ligeiramente mais pequeno. Nós, para vocês, vamos ver agora a seguinte, temos a cozinha aqui ao lado. Quem quiser pode fazer a cozinha, a sala ou uma de space sempre fazendo aqui a sala. Daí, só nos ter falado agora, a possibilidade da sala... A possibilidade da sala ser daqui ao longo do quarto, que é onde o casal ou a pessoa comprar lhe der mais jeito de viver. Mas pronto, são sempre soluções, não é? Nós estamos capazes de dar. De aqui, temos a cozinha, com a perna em granito, esquentador vulcário, o fogão da candy, assim como o forno. Tem gás, gás penalizado. A curva também está em bom estado, temos limpeza, está porreira. Aqui temos, também, o sítio para a máquina de lavar a aloice. Neste caso, aloice, sim. E aqui, temos o espaço para a máquina de lavar a roupa. Pronto. Ali, daquele lado, temos um espaço de dar para arrumos. Digamos, temos esta marquise aqui, dá para pôr aqui uns arrumos ou pôr aqui mãozinha. E a vista é desafocada, como podem ver. Tem aqui este belo campo de futsal. Podem treinar, agora, a nova modalidade de futsal sem balizas. Mas, pronto, sempre dá para queimar umas galerias. E, pronto, é isto, meus amigos. É aquilo que a gente tem aqui. O apartamento está disponível para visitas. Se, eventualmente, quiserem marcar, falem comigo e estou cá para ajudar. Seja clientes, eventuais proprietárias ou colegas da nossa profissão que tenham clientes para visitar. Estamos cá de braços abertos para vos receber. Boa tarde. Obrigado.